Música Bom dia meus manos Qual é a parada? Seu Mano Lucas primeiro chegando pra mais um vídeo aqui no canal Cola comigo Solta a vinhedinha E vamos nessa aqui antes de partir pra Filadélfia hoje Vlog de viagem Vlog de cumilança, vlog de pós-show A gente tem treino Música 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 E aí, sim, senhor. I've been on my own dick, yeah, yeah. I've been on some flash, yeah, yeah. I ain't worrying about you, bitch, yeah. Without you, I feel blessed, yeah. Hey, guys, as you can see, the day is beautiful out there. So I don't want to lose a lot of time here. I definitely want to enjoy my day today. But I'm going to try to do some exercises for legs, because I really want to do a pump on my legs, which will be the main point that I'll be working here until my next competition, which is the 7th of April. We have four months to work on this, and the intention is to be at least 3 to 4 kilos more heavy and more conditioned. So, my man, we'll talk more about this later, about strategies, etc. But in the meantime, I want to do a training of legs. But stay tuned for that, and then I'll do 20 minutes of cardio. Fala, guys, what's up? I'm Lucas Pinheiro, coming back to another voiceover here on the channel. And my man, the next thing, the next thing, the next thing, I'd like to explain how this voiceover works. The voiceover, guys, when there's some kind of training that I want to show you and I don't want to make a lot of cuts, I want to share an idea with you, give an update about life, etc. In fact, I'm going to show you a little bit about what happened that I'm going to show you on the day of the competition. I'm going to show you how you can see. I'm going to show you 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 And that's it. I just wanted to show you how it was the training, I'm going to show you what I did, what I'm going to do, 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 to my point fracos, and that's it. But man, I hope you enjoyed this video, if you liked this video, if you liked it, it's nice, and I'll see you soon, soon. Okay guys, the training is finished, and man, what I wanted to tell you is this, when we do it for love, for pleasure, what we do, our work, days off, they don't take part of it. Of course, it's good to take off, but, in moments like this, that's full of energy, for me I was going to do it for 2 hours, but we have to do it. So, I'm really happy, I'm really happy. And then, I'm ready? Let's go to Philadelphia? Let's go to Philadelphia? my friends. Did you see it? It was good, it was good, it was a pump, cardio, I'm happy, I'm happy, I'm happy, my friends, I'm ready for... There's a lot of things, sobring, you remember how this was beautiful? I don't know. There's a lot of things, I said, my dear, my dear, my dear, thank God, we bought Whey, so I'm going to have a cup of Whey now, I'm going to have some protein, and it's it, we're together. There's anything What time is that? that's just easy, so light it really how you want to write it? where we'reihin't together. They're gonna have you? A pretty coincidence that's why I'm just born at all again, and I will take time and have my red화ix. Só pra ter cinza. Só pra ter cinza, né? Eu não vou ficar tão Power Rangers ou tão Garoto Propaganda da China assim. A Terra nunca foi tão azul. Este é o look, meus irmãos. Vocês podem ver? Até que essa corzinha pós-campeonado fica legal. Não fica feio, não. Mas vamos nessa. Vamos vazar daqui, cara. Esse foi o quarto que, cara, aconteceram tantas coisas nessas últimas 72 horas nesse quarto que foram marcantes nas nossas vidas. O Caio Mortura ficou aqui com a gente. Conheci outro inscrito do canal, o Everton. Gente finíssima. Passamos por essa experiência de competição. Minha primeira competição na Liga Profissional. Estreando com o segundo lugar. Cara, tudo isso aconteceu nesse quarto, né, amor? Então, feliz demais. Obrigado, quarto, por ter feito parte dessa memória. Você ficará salvo pra sempre nesse canal com as pessoas maravilhosas assistindo. E é isso aí, meus irmãos. Vamos vazar daqui. Vamos partir pro próximo quarto de hotel. Que é assim, né, mano? Vida que segue, vida que segue. Vamos nessa. Vejo assim. Tchau. Tchau, tchau. Assim ficou pronto. Hum, é bon? Ok rapaziada, estamos saindo aqui agora do hotel, primeira parada antes da gente partir em direção a Filadélfia, que é quantas horas a Morinha, cara, aqui do lado, é da esquina, tá ligado, tipo pra Miami Beach, a gente vai parar na Starbucks, em algum dos meus vídeos anteriores, alguém falou que eu fazia muito, e cara, as pessoas são muito, muito chatas, meu Deus, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu tenho, ó, muita gente não sabe disso, eu não sei se eu citei isso alguma vez no canal, eu tenho uma coisa chamada desvio de seta, o meu desvio, meu mano, é tão grande, tão grande, que eu respiro 30% de um lado e 50% do outro, tá bom, de 200% total de respiração, eu respiro 80%, então meu mano, veja bem, eu tenho menos de 50% da minha respiração total, do jeito que era pra ser, isso afeta muito, 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 muito o meu condicionamento, isso é um dos motivos pelo qual eu faço carro de um ano inteiro, porque eu preciso estar muito bem condicionado, pela, por causa desse problema, eu deveria ter me operado anos e anos e anos atrás, eu ia me operar essa última vez que eu fui no Brasil, mas o meu médico não permitiu, porque a gente casou no Brasil, e a gente ia voltar pra cá oito dias depois, não ia ser tempo suficiente pra eu se recuperar, tirar os pontos e por causa da pressão no avião, da altitude, eu poderia passar por alguma complicação e, enfim, ele não deixou eu me operar. Ou seja, eu não tenho como não fazer isso quando eu gravo vídeos, e se você se importa com esse tipo de detalhe, você é menininha, provavelmente, eu não sei. Galera, isso é tudo brincadeira, tá bom? Mas, porra, velho, para de frescura, cara, para de frescura, cara, que frescura! Ok, vamos lá, próxima parada é Starbucks, fica de olho aí. Parada pro segundo café do dia e pro café da manhã, né? Vamos fazer a primeira refeição de verdade, além de breast cake. Starbucks! Ok, rapaziada, então aqui está o café da manhã, primeira refeição oficial do dia, depois de comer cinco rice cakes daqueles que estavam bem gostosos, sem reclamações. cafecito, mais um, pra variar, né, mano? A gente traz o nosso próprio adoçante, que é o Steve aqui. Então vamos lá, mostrar pra vocês o que a gente pegou. Whey. Então é o seguinte, galera, aveia, normal cozida já aqui. A gente vai jogar o whey aí dentro, claro. Esse é muito bom, galera. Isso aqui, galera, é clara de ovo, com tipo um queijo cottage por dentro. Olha só. Isso é muito gostoso. Aí eu vou pegar essa aveia aqui. Ok, galera, então tá aqui a aveia, com whey, de pasta e amendoim, nuts em cima, que é amêndoas, castanhas, uva passa, etc. As claras de ovo. Essa é a primeira refeição do dia. Ok, rapaziada, bucho cheio, refeição bem saudável, mandada pra dentro. Sabe aquela sensação de cheio, satisfeito, mas aquela sensação boa? Não aquela sensação de cheio, passando mal, só açúcar. Essa sensação que eu tô hoje, isso é maravilhoso. Próxima refeição mais tarde, mas por enquanto, é hora de pegar a estrada e ir se hidratando. Vamos nessa. Próxima refeição mais tarde, mas por enquanto, é um pouco mais forte. Próxima refeição mais tarde, mas por enquanto, é um pouco mais forte. Ok, rapaziada, chegamos no estado da Pensilvânia, aqui na Filadélfia. Cidade da Filadélfia, aqui na Pensilvânia, se você quiser chamar. Cara, achei muito bonito, gostei pra caralho aí fora. Realmente, isso aqui tem cara de cidade, não é que nem Atlantic City, que é meio esquisito. Aqui tá bonito, lembra Nova York? Tá frio pra porra. Vamos pegar, deixa eu pegar uma casaca. Normalmente, eu não usaria luva, mas tá frio pra porra. O legal dessa luva é que o celular funciona com ela. Vamos. Até agora, provadíssimo. Vocês estão vendo que o estilo aqui dos prédios, eles lembram bem o estilo assim de Nova York, tá ligado? E o pessoal acha legal, porque eu gosto dos estilos de Nova York, esses prédios assim meio antigos. Sei lá, mas não sei explicar, eu gosto desse estilo. Então, vamos lá, a gente vai dar rolê agora. A gente vai tentar dar rolê, andar pela cidade, conhecer um pouco do estado da Pensilvânia, Especialmente aqui na Filadélfia. Acredito que era na Filadélfia que era gravado o Will Smith, irmão. Lembra o Maluco do Pedaço? Era. É. Posso estar falando merda, me corrija antes de comentar se estiver errado. Mas eu acredito que era aqui. E tamo conhecendo mais o estado aqui nos Estados Unidos, cara. Eu não posso voar o drone aqui, porque aqui é centro, mas eu vou ver se eu dou uma visão quando a gente for pra outro canto pra vocês de como é que é a Filadélfia. Vamos nessa, vamos conhecer essa porra. Fala aí com nós. Guys, look at this coincidence right here. Just walking to Philadelphia, another state, and I'll find a champion right here. No, I'm not the champion. We're both champions, man. Everybody there is champions. So this guy plays first in my category. Well-deserved. He looked amazing, well-conditioned. Thank you so much. He also looked amazing. Appreciate you, brother. So I'll see you in the next contest, bro. I hope so. Great experience, great experience, man. Thank you so much. What's your Instagram, man? It's burntworkouts. Burntworkouts? Yeah, burnt and the number two, workout. All right, that will be on the screen so you guys can check this page out. Thank you so much. Give it a follow. And that's what's up, bro. I'll see you, man. Thank you so much. Take care. Take care, brother. Enjoy. Cara, que coincidência, velho. Que coincidência. One, two, three. Fuck it. Take care, brother. Ok gente, seguinte, primeira parada de gostosuras do dia, a gente até agora mantendo a dieta meio que limpa, mas essa não é a intenção, a gente faz isso porque a gente gosta, é um estilo de vida, mas peguei três cookies aqui, vou mostrar pra vocês quais são, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de provar algo diferente ou não, especialmente quando você precisa de açúcar, esse é de oatmeal raisin, que é aveia com passos, esse é pedaços de chocolate e pás de amendoim, e esse é chocolate branco com cranberry, olha só isso, esse é o que mais são os seus para provar, porque eu ainda não provei esse sabor, vamos ver. Agora vamos provar o de aveia, ok, vamos provar o de pás de amendoim com chocolate, um chocolate branco com very good prática, a micro branco com 무슨 amendoim com chocolate branco em torno ml, ús 9s lanceram e amendoim,ス E. Galera, se liga nessa lojinha que a gente tá, é só a gente comendo as pastas, tudo que você possa imaginar relacionado com esse tipo de coisa, olha isso, velho. Ok, rapaziada, saímos aqui, a gente pegou duas coisinhas de nuts pra gente, mas a gente vai comer primeiro. E, cara, pelo que eu fiquei sabendo, a especialidade aqui na Filadélfia são as cheese steaks, é como se fosse um hot dog. Hum, meu Deus do céu, só que veio salsicha, é carne e queijo, então vou pedir um aqui, olha só. Aqui? Meu Deus. Vamos lá? Deixa eu provar de novo que eu queimei a boca toda. Aqui, rapaziada, minhas nuts agora. Eu peguei uma mistura, cara, tem um estudo aqui. Olha só, chocolate, passa, amêndoa, enfim. Ai, tu que paga, mas... Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que tia fazendo? Que coisinha vibe aqui, Jay? Isso porque ele não viu. Isso porque ele não viu. Tchau, tchau. E aí galera, esse é o nosso estacionamento, então o carro tá aí, então vamos lá pegar o carro e a gente vai pra próxima parada. Qual é a próxima parada mesmo, amor? Bom, na dúvida é onde o Rocky Balboa sobe as escadas, é aqui que acontece aquela cena do filme. Então vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Foi desses aqui que eu comi. Essa é de pássaro de amendoim, é muito boa. Essa é de chocolate e sal, que é chocolate e sal do Himalaia. Ok galera, check-in feito, malas recolhidas, minha carro já foi pro quarto, tudo confere, vamos lá. É isso aí galera, finalmente chegamos no quarto. Cara, meu bíceps tá até com um pump de tanto que carrega esse negócio. Reps depois de todo eu comi lança, ainda tão lá. Galera, comer no pós-campeonato é algo totalmente natural. O que você não pode fazer é estender muito o seu comi lança. Então a gente competiu sábado à noite, hoje é segunda. Amanhã a gente já vai dar uma segurada maior do que a gente deu hoje, lógico né? Hoje a gente já segurou mais do que a gente segurou ontem. Mas a gente chegando em casa, a gente já tá 100% de novo na dieta, 100%. Não vou entrar em off-season, eu tô em on-season. Tô há 14 semanas de competir de novo. Dia 7 de abril eu tô subindo de novo na Liga Profissional, não vou parar. Eles me viram, segundo lugar. Eu estreei com o segundo lugar galera, com 22 anos. Eles sabem que eu tô lá. Eles sabem que eu tô indo. Eles sabem que a gente tá chegando. E a gente vai chegar. Escutem o que eu tô falando pra vocês. A gente vai chegar pra valer. A gente não veio pra ser número, a gente veio pra disputar. E essa é a minha missão na Liga Profissional. Essa é a minha missão no Mundial ano que vem. Mas pra poder me colocar bem no Mundial, pra poder ter uma chance de verdade, eu preciso competir o máximo que eu posso. E fazer com que eles olhem pra mim. Com que eles olhem pra gente. Com que eles sabem o que o Brasil tá indo. Então, vou continuar lutando. Não só por mim, mas por nós. E dia 7 de abril eu tô nos palcos de novo. E vocês vêm comigo. Então fiquem de olho. Eu já tô importando todos os arquivos aqui do diário. Dos últimos diários, dos últimos dias. Aqui no computador, pra ver se eu já consigo editar alguma coisa. Mas tá difícil, porque esse notebook não tem memória. E um diário praticamente ocupa a memória toda dele. Que é 120GB. Aí o sistema operacional. Então pra usar só tem tipo 90GB. E um diário meu é tipo... Mentira. Fala a verdade. Eu não quero comprar pra ele. Então, meus irmãos. A gente tá indo agora pra Cheesecake Factory. Que vai ser o restaurante da noite. A gente ainda não foi na Cheesecake. A ideia era ir na Cheesecake. Depois da competição a gente não conseguiu. É um dos nossos restaurantes favoritos. Tem quase... Tem de tudo lá pra comer. E a gente vai lá. A gente não sabe ainda o que a gente vai pegar. É... Estamos pensando ainda. Mas... É isso aí. Coloca aí com a gente. Olha o look do gatinho, gente. Meu look do dia. Cavalera. Calça da... Cavalera. Calça da... Cavalera. Acertei? Acertou. Ok, galera. Cheesecake Factory aqui atrás. Vamos lá. Esse é o momento feliz. É o momento de refeição. Daqui a pouco a gente vai estar de volta à rotina normal. Mas, por enquanto... Ok, rapaziada. Chegamos aqui agora na Cheesecake Factory. Vamos ver o que esses menús têm reservado pra gente. Ok, só para mim. Vai ser um bacon, bacon, cheeseburger. Galera, o primeiro prato chegou. É o da moça. Vou mostrar aí o que você pega pro pessoal. Vegetal, frango e purê de batata. Que sem graça. Espera só pra ver o meu. Isso sim é um prato de verdade. Então galera, é o seguinte. Gente, peguei aqui o cheeseburger da Cheesecake Factory. Isso aqui é o bacon and bacon. Então ele tem vários pedaços de bacon. Muito bacon. Queijo, carne, cebola, ketchup. E tá vindo também a minha batata frita aqui. A batata frita de batata doce aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa é a minha batata frita favorita. Eu já sei que eu não vou comer só. Primeiro pedaço. Ai, cara.